Rota tremendo baixinho, por aqui tá proibido dormir Vou recorrando pela madrugada, o que tá esperando em de agora Pergunta se eu tô gostando ou não, que eu tô é puro Tá acabando tudo e só tem um litro de um, pop, creio que é pop Se quiser falar, se quiser falar, se quiser falar, se quiser falar Quando a vida pivete e a vida improvisada é tipo um gê Eu sou larado, lima de piscina, cervejinha e churrasco Saiu na palavra, é sua, meu Deus, proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é, e eu já fui ser Faça raracá, vida de artista, todas elas caçam É o cruz do rudo, tá com a chinooki, sempre costurado com o bolso de piquito Fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar Para o matadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta a vier É o cruz do rudo, tá com a chinooki, sempre costurado com o bolso de piquito Fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima